Música 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 Seu maluco vencedor Abertura 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 E a ouve Abertura iere Abertura Estamos fazendo uma tour desde 12 dias atrás, foram 11 shows em 12 dias, começando por Curitiba, descendo inteiro até segunda-feira em Porto Alegre, amanhã esteio, já passamos por Rio Grande do Sul, foi uma puta recepção do caralho, muitíssimo obrigado, Alex, Manoval, ae, 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 ae! Ae, 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 a Rapaziada, sou o Alex Vaz, da Canastra Studio, do Coletivo do Sul, aqui de Pelotas. Tu tá agora dando tchau pra rapaziada, o Manich que tá indo embora, né? Fizeram um baia show ontem aqui no Galpão. É um espaço novo que a gente tá começando a assumir aqui em Pelotas. Um espaço parceiro do Coletivo pra fazer as suas atividades ligadas, tanto ao circuito quanto aos nossos trabalhos particulares. E eu queria agradecer muito a rapaziada da Manich que veio aqui, quebrou tudo, apesar dos problemas que eles tiveram com a parte técnica do show, né? Mas os caras vieram pra cá, vestiram a camiseta, botaram abaixo o galpão, todo mundo que tava lá ontem, sendo as pessoas que estavam vendo o show, todo mundo ficou falando muito bem no Twitter, a gente já conseguiu ver ontem, na madruga mesmo, quando chegou em casa, uma boa resposta da galera que veio. Espero que outras turnêas passem aqui por Pelotas e a gente vai estar sempre correndo junto pra fazer a rapaziada cintinha em casa aqui. Muito massa essa correria do circuito e da regional do Sul e do Fora do Ixo. Muito massa essa correria do Sul e do Sul e do Sul e do Sul. Muito massa essa correria do Sul e do Sul e do Sul.